Gente, o que aconteceu aqui de noite? A gatinha, no vlog anterior, ela teve os filhotes. A gata que apareceu aqui, da antiga moradora, e quando a gente veio ver a casa, ela não estava aqui e ela apareceu do nada. E falaram pra mim, a moradora de cima, que era da moradora daqui, que abandonou e foi embora, se mudou. E eu falei com a dona da casa e ela não deu a mínima. Enfim, acabou ficando aqui e tá aqui. Escolheu a gente como donos. Tá ok. Teve o filhote. Ontem que era onze e meia da noite, vinte e três horas e trinta minutos, entrou um cara que simplesmente pulou o muro, entrou, fez um barulhão. A gente não sabe, eu acho que estava drogado, porque eu estava ajudando a gatinha, né, terminando de ter os filhotes, limpar, marjar um cantinho, aquela coisa toda, né. Aquela maravilha toda. E eu estou, gente, tomando de cabeça. Concluindo, a gente escutei um barulho muito forte, os cachorros latindo, latindo, latindo. E a gente não entendendo a forma do barulho. Minha mãe, sorte dela que ela não abriu o portão, a porta da sala. Ela apenas abriu as janelas. Que, de vez em quando, a gente tem mania de abrir a porta. Não abra, gente. É um perigo. Enfim, ela olhou e ficou, porque ela estava do cochilão no sofá. Então, assim, ela ficou olhinha assim e ficou um tempão. Eu não entendi, depois que eu consegui levantar para ver o que que era, ela estava assim, ó, assim, sabe, congelada, assim, sem saber o que, o que ela viu. Ela ficou assim, ó. Aí eu falei, foi um homem que estava aqui, ele pulou, eu estava aqui. Minha mãe, coitada. Aí, ele ficou assim, falando coisa desconexa, não entendeu nada. Ele abriu a porta, o portão, e saiu. Porque o portão nosso de casa só abre por dentro. Quem está fora não abre, entendeu? Então, aí eu saí para fora, esperei uns minutos, saí para fora, né, correndo risco, a gente não sabe quem é. E até agora a gente não sabe quem é. Peguei, fechei o portão, tranquei com chave. Então, fica um alerta. Não deixe a porta, pode ser o lugar mais tranquilo do mundo, gente. Não deixe a porta aberta, não deixe a janela aberta. Porque escutou um barulho, só abre um pouco da janela e vai ver o que que é. Entendeu? Porque realmente é muito perigoso. A gente não sabe. Então, a gente agora está com medo, pretendendo se mudar. Já não estava feliz aqui nessa casa, né. Com muitos problemas, logo, logo a gente vai fazer um vídeo comentando. Né, muitos problemas, gente. Então, infelizmente, a gente vai ter que se mudar de novo. Mas, por causa, assim, a gente está com muito medo pelo acontecido. Pelas coisas todas que reuniram, a gente já estava louca. E também juntou esse, aí foi a gota d'água. Gente, a gente só tem mulher aqui nessa casa, né. Imagina eu chegando na igreja, deparar com o cara dentro do meu quintal. Olha o perigo, né. A gente não sabe a reação do cara, a gente não sabe. Então, assim, isso é muito perigoso. E aqui, quando a gente mora aqui nessa rua, que a gente mora, um poste também não tem iluminação direito. Então, falta mais. Então, aí é um escuro. Então, outro perigo. Então, assim, não está valendo a pena a gente ficar aqui. Então, atualizando a vocês, o susto que a gente tomou, um susto real, a gente está fazendo almoço. E outro problema. Aqui funciona a bomba. E aí, o que acontece? É, dois casos. Uma em cima e uma em baixo. Quem tem acesso a bomba é a bonita da moradora de cima. E ela tirou simplesmente a tomada e a gente não consegue ligar a bomba. Porque ela tirou a tomada, né. Porque fica um negócio pra ligar, fica em cima do muro, entre um muro, né. Então, não tem como. A gente tem que aguardar a disposição bonita, ligar a água. Então, eu estou fazendo a comida improvisadíssima. Só vai ser um fígado com arroz, tem feijão já temperado de ontem. Então, é isso, gente. Olha, deixa eu falar. Bomba atrás de bomba. Ai, só Jesus, só Jesus na causa. E é isso, gente. Contou um relato aí. Do sacrifício que a gente... A gente tem que fazer um livro. A gente tem que fazer um livro. Porque cada coisa que está acontecendo na nossa vida. E é isso. Beijos a todos. Que com Deus deixem o seu like. Compartilhem pra tirar. E as minhas espirram. Tchau, gente.